Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Quer aprender uma receitinha top pra você fazer no seu café da manhã e no seu café da tarde? Hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de queijo de assadeira. É só bater tudo no liquidificador, colocar na forma e levar pra assar. Sem enrolação, vamos já pros ingredientes? Antes de começar esse vídeo aqui, gente, quero falar pra vocês que todas as segundas-feiras, aqui no canal, às 20h45, eu estou fazendo live, tá bom? Se quiser bater um papo, é só aparecer aqui, tá? Eu vou colocar dois ovos, os ovos aqui que eu estou colocando é jumbo, tá? Vou colocar 90 ml de óleo, 360 ml de leite, 2 pacotes de queijo parmesão ralado, 40 gramas cada um, 3 fatias de mussarela e uma boa pitada de sal aqui. Agora eu vou tampar, vou deixar bater por um minutinho. Pronto, gente. Eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho 3 copos tipo americano de polvilho doce. Cada copo mede 180 ml. E um copo tipo americano de tapioca, aquela fininha. O correto são os 4 copos de polvilho doce. Como eu não tinha, então eu coloquei... Então eu coloquei 3 e 1 de tapioca fininha, tá? Dá certo do mesmo jeito. Vou colocar metade aqui agora. E depois, conforme eu for batendo, eu vou colocando o restante, tá? Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 900 mil inscritos até 312, 2023. Acho que total, total, vou deixar aí uns 3, 4 minutos batendo, tá? Vou começar a bater e depois coloco o restante. Pronto, gente. Eu vou colocar aqui agora a pontinha da colher, de uma colher de sopa, de fermento em pó, tá? E eu vou misturar até homogenizar esses ingredientes aqui, ó. Vou raspar bem aqui, não deixe perder nada. Pronto, gente. Agora é só levar pra forma, tá bom? Bom, pessoal, já tô com a minha assadeira aqui da Red Silver. Dá uma olhada. Ó o fundo dela. Ó. Uma coisa interessante aqui, gente, nessa assadeira, tanto nessa assadeira como nas panelas, é que precisa curar elas antes de usar, tá? Eu tenho um vídeo ensinando passo a passo. O mesmo vídeo que eu demonstrei as panelas, eu ensino a cura. E se você adquirir um kit desse ou uma assadeira dessa, vem o papelzinho ensinando o processo certinho. Essa assadeira aqui, gente, ela é antiaderente. Você não precisa utilizar óleo. Eu não vou utilizar nem óleo, nem vou polvilhar com farinha, tá? Esse revestimento vermelho aqui, ele é antiaderente RS Ultra 3, tá? Com uma tecnologia exclusiva, padrão internacional, certificada pelo Inmetro. Agora eu vou colocar aqui, ó, nossa receita aqui. Olha só como que ficou. Tem que ficar uma massa mole, tá? Agora eu vou raspar bem aqui, gente. Essa tecnologia aqui de três camadas, ela é composta de pó de pérola, de titânio e de cerâmica, tá? Por isso que ela é antiaderente, você não precisa utilizar óleo. Aí quem não tem uma dessa, precisa untar e polvilhar com farinha, tá? Ou untar com margarina. O titânio, ele é resistente a quedas, a riscos e a água. A cerâmica dela é a tóxica, ela não gruda e não solta substâncias tóxicas, tá? Então se você quiser adquirir uma assadeirinha dessa, ou um kit de panelas, vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você não gostar, tem garantia aí de 30 dias com devolução total do seu dinheiro. Bom pessoal, eu já estou aqui com o meu forno pré-aquecido. Meu forno a gás, tá? 180 graus. Você também pode utilizar o forno elétrico, tá? E eu vou levar aí, até ele começar a crescer, até ele começar a assar. Tem que ser fogo baixinho. 180 graus, tá? Ficou 45 minutos no forno, deixei até dourar. Ele fica assim, gente, parece um balão. Aí quando você tira do forno, aí ele abaixa. Aqui, se vocês repararem, tá quente aqui, ó. Ele já tá solto, ó. Ó, ó. Eu não usei nada de óleo, nem farinha de trigo, ó. Nessa assadeira. Ó. Ó. Ele tá solto. Olha aqui a assadeirinha top. Agora eu só vou esperar esfriar um pouquinho. E vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Porque tá muito quente, eu vou queimar minha mão. Vou mostrar pra vocês. Ainda a assadeira tá muito quente. Vou mostrar pra vocês. Ele também tá bem quente. Ele vai soltar, ó. Ó. Fica vendo. Ó. Olha só. Saiu inteiro. Inteiro. Vamos tirar um pedaço? Da onde eu tiro? Daqui ou daqui? Vou tirar daqui mesmo. Ó. Vou tirar daqui. Ó. Ó. Tá quente, hein, gente? Olha aqui dentro. Tá quente, hein? Ó. Ó. Que delícia. Ó. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Muito bom. Muito bom. Ó. E aí, ó.